E o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, assinou ontem uma ordem de serviço para a realização de três obras anti-enchente na cidade. Vamos ver. Serão três pontos da cidade a receber a micro-drenagem. A Avenida Badibacite, com a esquina Pedro Amaral, bem próximo ao mini-terminal, na rua Paquetá e em diversas ruas do bairro Sinibaldi. São obras que nós chamamos de obras complementares, porque elas seriam ineficazes se não houvesse a grande macro-drenagem. Mas que por si só a macro-drenagem não mostrou o suficiente porque tivemos áreas onde houve uma concentração maior, que nós chamamos de áreas inundadas. Na reunião estavam presentes um representante da Constroeste, construtora que ganhou a licitação, representante da Defesa Civil, além do secretário de obras. Segundo o prefeito de Rio Preto, as obras devem começar imediatamente e o prazo de conclusão é de nove meses. Tudo vai custar pouco mais de R$ 3,8 milhões aos cofres públicos. Esse dinheiro vem de um financiamento da Caixa Econômica Federal.